Em Foz do Iguaçu, taxistas sentem no bolso toda a crise causada pelo coronavírus. Segundo o próprio sindicato da classe, o movimento diminuiu 95%. Há 20 anos, o São Salvador trabalha como taxista. Olha, ele já viu de tudo um pouco pelas ruas e avenidas de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Mas algo parecido com o que vivemos atualmente, ele nunca presenciou. É a primeira vez e espera ser a última também. O número de corridas, só para que você tenha uma noção, em um único dia, caiu quase 95%, segundo o sindicato da classe. Nunca vi uma paradeira dessa aqui em Foz do Iguaçu. Já teve as grandes operações, daí parou um pouco. Mas assim, do jeito que está agora, eu nunca vi na minha vida. Atualmente, ele está atendendo somente pelo celular. Uma corrida ou outra é de clientes que ligam para ele. No ponto que ele trabalha, já há 15 anos, hoje, ele só vem para ver se está tudo ok mesmo. Olha, já estava meio parado, né? Já estava fraco. Devido à alta do dólar, né? O povo não estava vindo, então estava meio parado. Mas agora, com essa pandemia, parou, travou a zero. Parou tudo. Seu Salvador sabe muito bem dos cuidados que precisam ser tomados por conta do coronavírus. Uma nova medida foi estipulada aqui para a Foz do Iguaçu, no que tange a profissão dos taxistas. Eles não poderão cobrar mais a bandeira inicial em corridas que deem acima de R$ 10. Isso porque o transporte público da cidade está suspenso temporariamente por conta da Covid-19. A bandeira inicial equivale a R$ 5,10. A medida visa incentivar o transporte individual, tendo em vista que com o transporte coletivo, a aglomeração de pessoas em ônibus seria inevitável. Esse taxista já sentiu no bolso a crise causada pelo coronavírus. É, não compensa. Estou vindo só, mas é começo do mês, né? Que tem os aposentados e que vêm receber o aposento e faz umas corridinhas. Mas está bem fraco, né? Pela cidade, apesar dos muitos pontos de táxis espalhados, é difícil encontrar um aberto. Atualmente, muitos profissionais da área estão optando em ficar em casa mesmo, por conta do fraco movimento. Já que todo o comércio ainda permanece fechado na cidade de Foz do Iguaçu, com previsão de reabertura gradativa a partir do dia 13 deste mês. Tomara que passe rápido, né? Mas até segunda-feira a gente começa a voltar ao normal.